Aliança 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 Como toda bolha de Pelé A flauta de Ademiru é E o Lamba que pegou Todo cavaquinho é gasebido Agora tava perto do Ibeiro Vou precisar da forma da mão Vamos lá em Saba Como toda bolha de Pelé A bala de Ademiru é E o Lamba que pegou Todo cavaquinho é gasebido Agora tava perto do Ibeiro E com coisa que eu Bandeira e cavaquinho Tipo, tigamente eu vou A bala de Ademiru é Abração !!!! cis Música 육 Ux bus Com todo o respeito, eu queria pedir pra botar a mãozinha pra cima e balançar. E balançar a mãozinha pra cá e pra cá balançar. E balançar a mãozinha pra cá e pra cá, balançar a mãozinha pra cá e pra cá. O que aconteceu com aquele sentimento? Vamo! Cadê aquele brilho de seu olhar? Não deixe que o tempo pague a nossa história. E ainda é tempo pra recomeçar, eu quero vir em Salvador. Vamo! Não olhando o menor dos oranals, eu vou passando, continue. Vamo! Vamo! Eu estou trazendo! Eu queria muito ouvir Com todo o respeito Bota a mãozinha pra cima e balança E lá, lá, lá E lá, lá, lá E lá, 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 lá E lá, 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 lá Balança a mãozinha pra lá e pra cá Tô feliz, queria saber que você vai ver Que o problema é numa que todo mundo tem Mas tem que saber me tocar Tem que saber me comer Nunca se descanar Esse índio é bom, não vai Quando esse plano mal passou Vai tocar aqui E aquele chão que me amarrou Não deixe de agradecer Desde o primeiro lugar O sofrimento acabou Toda se comemora România Já que você tá tão feliz Tá um grito Só tô rindo Não disfarça Já que você tá tão feliz Faz a festa Tô com o Sama Estravada Já que você tá tão feliz Tá um grito Só tô rindo Só desfarça Já que você tá tão feliz Faz a festa Tô com o Sama